Coração tá com vontade e sentindo-se puxar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Entre o meu mundo e zapar Olha amor, foram vagas por aí Tive as vezes que menti E eu tinha esquecido Olha amor, eu mentia para o medo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Oh, com toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, foram vagas por aí Tive as vezes que menti E eu tinha esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Tive as vezes que menti Olha amor, a saudade dói demais Olha amor, a saudade dói demais Quando eu tô na minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, por favor não me esqueça